A situação está instalada, beleza? E tem um caos aí, está a crise e tal. Isso é um fato. E a gente não tem... Quando eu falo não ter como mudar, não é uma coisa que eu contrato, tipo, ó, meu cano de casa está furado, vou lá, contrato encanador, conserto, acabou. A gente tem que fazer a nossa parte para isso passar. Mas não é algo que eu possa fazer uma interrupção na hora. Então, eu sempre falo assim, o fato está aí, como é que a gente pode lidar melhor com essa situação? E o que eu tenho falado muito para a galera é o seguinte, cara, não é porque as coisas estão do jeito que estão que ninguém está comprando mais nada, que ninguém está contratando mais ninguém, que tudo parou. A vida continua, talvez, com outro olhar, de uma outra forma, mas as pessoas continuam com problemas, as pessoas continuam... E, às vezes, tem problemas que estão piorando, na realidade. E agora, mais que nunca, que as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, cara, vamos dizer assim, infelizmente para as pessoas, mas para o mercado de desenvolvimento humano, está um plano cheio. Por quê? Porque as pessoas estão em casa confinada. Pô, relacionamento, cada vez... Galera quebrando um pau com o outro. Pessoas com problemas, assim, está em casa, não está conseguindo tocar aí o seu... o seu regime de uma maneira mais assertiva que está. Ou seja, vários problemas comportamentais com esse confinamento, eles afloraram e estão piorando. Então, passando tudo isso, que eu acredito, de fato, que vai passar e já, já, a gente já volta aí uma, entre aspas, normalidade, mas vai ser um prato cheio dos profissionais de desenvolvimento humano trabalhando. Então, tem que continuar fazendo as coisas, tem que continuar prospectando, tem que continuar nas redes sociais, tem que continuar ajudando. Cara, não pode parar de fazer essas coisas, entendeu? O Galera fala assim, não, vou parar, não vou fazer nada, não vou esperar, depois eu vejo. Não, cara, vai esperar e vai ter gente que está fazendo, entendeu? Enquanto está parado, tem gente fazendo.